Investimento em ouro. O ouro, ele é a moeda mais antiga que existe no mundo. É o ativo, o investimento mais antigo que existe no mundo. E a gente percebe que sempre quando existe uma crise internacional, uma recessão internacional, um momento de pânico internacional, o ouro se valoriza muito. Por quê? Basicamente, se tem uma crise internacional, não é só no Brasil. Essa crise é em todo o mundo. Se a gente está olhando, por exemplo, a gente está vendo que tem, por exemplo, uma pandemia. Poxa, tem uma pandemia, isso vai impactar só o Brasil, só países subdesenvolvidos? Não, vai impactar países desenvolvidos também. Então, o que os investidores vão fazer? Poxa, está num momento que é ruim para os investimentos, para as ações em todo o mundo. Lembra que as ações são sim os investimentos que se valorizam mais no longuíssimo prazo, só que eles olham, poxa, ficar em ações agora, esse negócio está derretendo. Então, o que eu vou fazer? Para eu me proteger, os investidores vão lá e vão em busca do ouro, investir naquele ativo, naquele investimento que é o mais procurado, o mais antigo do mundo. É um investimento ultraconservador, embora seja de renda variável, ou seja, os preços oscilam com o passar do tempo. Só que essa forte procura pelo ouro faz com que o preço dele suba. Fato é, tão claro quanto água limpa, que o ouro está subindo mais de 60% só em 2020. E já vem subindo desde 2017, por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Começou uma tensão internacional, começou ali um medo, um temor do que pode acontecer com a economia no mundo todo, naturalmente os investidores já vão buscar o ouro e muita gente querendo comprar, naturalmente o preço vai subir. Então, em momentos de crises no Brasil, o dólar se valoriza bastante. Em momentos de crises internacionais, pânicos, medos, temores, guerras, inclusive, o ouro se valoriza muito. Tchau, tchau, tchau.